O fato chocou a população de Caxias, cidade do interior do Maranhão. A morte de Clóvis Rodrigues dos Santos, de 50 anos de idade, ocorreu à noite, na casa dele, em um conjunto habitacional. Uma unidade do SAMU, Serviço Móvel de Urgência, foi acionada, mas a vítima morreu antes da chegada da equipe. O suspeito do crime até agora é o filho da vítima, uma adolescente de 17 anos. De acordo com informações colhidas até agora, o crime pode ter sido resultado de uma discussão que o filho teria tido com o pai após esse perguntar pela arma que possuía em casa e havia sumido há vários dias. O adolescente teria sido pressionado sobre isso, mas a polícia ouve várias testemunhas para saber o que de fato aconteceu. Com a morte do pai, o adolescente fugiu. A arma do crime, um revólver calibre .38, não foi encontrado. Foi lá onde costumava guardar a arma, um revólver .38, só encontrou a bainha, perguntou pelo filho e nessa altura do campeonato o filho ia chegando em casa, ele perguntou pelo revólver, a esposa por enquanto não quer relatar se houve alguma discussão, só ouviu o estampido, só ouviu o tiro. E quando saiu ele já estava caído, o filho não estava mais em casa e nem a arma apareceu. Então ele figura como suspeito da morte do próprio pai, mas é o início da investigação e a gente está apurando todas as circunstâncias do crime. E em se confirmando que o adolescente seja o autor, o procedimento investigatório vai ser encaminhado à delegacia do adolescente em Frator de Caxias para dar o andamento e concluir. O crime abalou vizinhos, alguns deles escutaram os tiros, mas ninguém quis gravar a entrevista. Nossa reportagem ouviu o senhor Antônio, o tio da vítima. Ele também procura entender o que houve. Clóvis era casado e pai de dois filhos. O cara está trabalhando, o filho está em casa, faz o que quer e o cara não está vendo. E sempre os filhos só fazem as coisas por trás das costas, não faz na frente. Eu não sei se ele obedecia normalmente. Não se sabe, envolvimento com drogas, ou se tem algum comportamento arredio. Isso aí são coisas que a investigação vai procurar para levar essas respostas para os autos. E talvez a motivação em se confirmando que o adolescente seja realmente o autor. O que é que o adolescente seja realmente o autor.